Você não acha zoado um cara que se diz profissional no comportamento animal usar de comida, petiscos ou até mesmo choque, prongues, coleiras de metal pra se comunicar com o pet? Pra poder educar o seu filho? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Fala Matilha, Luiz Uplo na área e é isso mesmo. Infelizmente no mercado pet hoje temos inúmeros profissionais com inúmeras metodologias que acabam utilizando dessas duas coisas que eu falei aí, tanto extremo de um lado quanto extremo do outro pra educar os nossos filhos, nossos pets, sejam cães, gatos, outros animais. E é muito estranho a gente pensar assim, só que é muito natural também pra muitas pessoas porque é isso que virou o normal, né? Profissionais que trabalham com comportamento animal ficarem refém 100% de comida pra que o cachorro aprenda ou desenvolva alguma coisa que ele já aprendeu ou até mesmo usar choque, prongs, coleira de metal, de elos, pra forçar o animal a fazer alguma coisa. É muito estranho. Na real, é horroroso ter uma geração de pessoas que trabalham com animais que acreditam que é dessa forma que se educa e não existe outra forma, infelizmente. Antes de começar a falar um pouco mais desse tema que é realmente bem importante e bem profundo pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário acionar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo porque é exatamente essa ideia que eu vou passar aqui pra vocês hoje que constitui toda a minha metodologia, constitui todo o meu canal, minha geração de conteúdo pra vocês pra que você e os seus pets possam usufruir da melhor condição possível se livrando desses outros objetos aí, essas outras metodologias. E claro, me seguir também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, tudo que eu tô gerando conteúdos exclusivos em cada uma dessas redes sociais pra você. Fechou? Vejo vocês então por lá. Mas galera, vamos lá. Vamos a fundo nessa conversa, tá? Eu gosto sempre de argumentar quando alguém vem conversar sobre a minha metodologia ou criticar positivamente ou criticar negativamente Eu sempre coloco esse ponto na conversa Se você fosse um cachorro, tendo que ensinar um outro cachorro a se comportar, a ser educado e tudo mais Você usaria petisco, comida, ou choque, ou outros equipamentos pra conseguir educar esse pet? Na natureza, um gato necessita ficar dando petisquinhos para os outros gatos pra que eles sejam bem educados? Ou o cachorro usar um choque pra que os outros pets também sejam bem educados? Negativo, né? Existe uma forma de passar a educação, passar o conhecimento, passar a comunicação de uma forma muito mais eficiente que seria uma comunicação real Linguagem corporal, visão, espiritual Tudo isso aí conta demais na hora de se educar um pet na hora de se educar um humano, uma pessoa e tal Então, isso tem que ser cada vez mais dito e pode deixar que eu vou me posicionar cada vez mais nesse sentido a partir de agora porque é muito feio termos uma geração inteira de profissionais que mexem com animais que se dizem especialistas no comportamento mestres de adestramento, tenho sei lá quantos mil alunos já fiz sei lá quantas mil consultas só que o cara é mais um papagaio de pirata que aprendeu dessa forma e vai continuar replicando aqui pra se educar ou é comida, 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 comida ou se não fizer, choque, comida, choque, comida, choque, comida muito feio, muito zoado pra minha classe de profissionais, pra quem tá me assistindo também então, saiba entrar realmente na mente do animal saiba realmente se comunicar com o animal a metodologia Zuclo se baseia praticamente nisso se na natureza não é feito assim não se aplica a metodologia Zuclo se na natureza é diferente do que está sendo feito não se aplica a metodologia Zuclo nós só seguimos única e exclusivamente o que eu observo os animais aprendendo e ensinando entre si muito tempo, muitos anos observando isso e replicando isso se a minha metodologia vai muito bem crescendo cada vez mais que equipe crescendo cada vez mais mais clientes procurando deixando de optar por essas outras metodologias aí que o mercado tem é porque é dessa forma que funciona é a forma mais natural possível e as pessoas perguntam ah Luiz, qual que é o nome da sua metodologia? bom, o nome é a metodologia Zuclo ah Luiz, mas Luiz, o que que se baseia a metodologia Zuclo? na natureza, cara então eu poderia falar que é a educação mais natural possível se é feito assim na natureza pode ter certeza que na metodologia Zuclo vai ser feita dessa forma se não é assim na natureza esquece não será feito assim na minha metodologia galera, esse vídeo foi muito mais um desabafo pra poder conversar com vocês um pouco mais sobre isso porque realmente pra 2023, ano novo começando aí e tal eu gostaria que a cultura pet mudasse a principal missão o principal objeto da minha empresa a empresa Luizuco é conseguir melhorar a cultura pet nacional e eu espero realmente que nesse próximo ano a gente consiga reverter ainda mais essa situação começar a ver cada vez menos profissionais usando aí comida petisco choques pronto e tudo mais pra conseguir efetivamente ter uma educação com os nossos pets uma comunicação real e uma educação real e pra você que quer ser um profissional de verdade que saiba se comunicar com o animal que saiba entrar na mente do animal sem fazer uso dessas outras ferramentas aí venha fazer um curso comigo venha entrar pra minha equipe que só assim você vai conseguir chegar num novo patamar deixando de ser um papagaio de pirata aí que só repete o que você viu na internet ou nos outros cursos fracos por aí ou até mesmo usar as ferramentas sem ter noção sem ter base então venha se profissionalizar comigo vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e até a próxima e aí e aí